No Mercadinho, ontem, na cidade de Matureia, que fica na região de Patos, no sertão do estado. Nas imagens, os bandidos usam capacete e chegam numa moto. Anunciaram o assalto. Aí, olha aí, eles não tiram capacete em momento algum. Um dos funcionários entregou uma sacola com dinheiro. A ação dos suspeitos durou menos de cinco minutos. A quantia levada pelos criminosos não foi divulgada. A polícia fez rondas na região, mas não conseguiu localizar os suspeitos. É impressionante aí a velocidade em que eles agem. A gente percebe aí que as pessoas ficam tensas ao redor, mas não reagem em momento algum. Até parece que nada está acontecendo por lá. Olha aí o momento em que eles fogem. Fogem de moto e em nenhum momento tiraram o capacete, claro, para não serem identificados. Agora, olha o detalhe. Em pleno calor do sertão, estão usando um casaco, um moletom. Você já percebe por aí que eles não estavam de acordo com o ambiente. Já dá para levantar suspeita logo de cara, mas quem é doido de reagir, né? Porque você está de casaco no sertão, só pode ser para tentar esconder algo, se disfarçar. Olha aí. De casaco, minha gente, matureia, do lado de Patos. Não tem condições. Levanta suspeita na hora. E ainda no sertão, um homem foi preso ontem, na cidade de Patos, suspeito de participar da morte do cantor Naldinho Mix, que tinha 22 anos. Esse crime aconteceu em novembro do ano passado. Nós mostramos aqui no Tambaú da Gente. E isso aconteceu depois que o jovem saiu de uma festa lá em Patos. O suspeito foi preso em flagrante por conta de tráfico.